Internautas que nos acompanham nas redes sociais do Grupo A Hora, estou aqui no município de Cruzeiro do Sul, mais um município bastante atingido pela enchente do rio Taquari. E aqui uma situação bastante complicada, porque o centro de Cruzeiro do Sul está aliado, não tem como chegar pelo centro, aqui pelos bairros também, nem pelo interior. Eu estou aqui na Frederico Rensken, que é uma das ruas de acesso ao centro via São Rafael, e a situação é essa, né? Então, não tem como chegar no trevo por esse ponto aqui também. A gente percebe muitas pessoas, muitos moradores ajudando vizinhos no resgate, né? Eu conversei agora com um rapaz aqui que disse eu ter resgatado 10 pessoas aqui na localidade. E também conversei com um senhor já de 83 anos, e ele comentou comigo, ele que viu uma enchente que foi histórica aqui no Cruzeiro do Sul, que foi em 1956. Ele disse que essa fica muito próxima daquela, ou se não, maior. Ele lembra muito bem daquele fato aí há quase 70 anos, e agora esse de 2023. Situação meio complicada também, porque está difícil conseguir contato com a prefeitura, e também com a defesa civil, né? O sinal de telefone aqui no Cruzeiro do Sul praticamente inexiste, Então, as pessoas não conseguem se comunicar com o município, não conseguem se comunicar também por resgate, e também não conseguem se comunicar entre si, né? Muita dificuldade das pessoas conversarem com seus familiares, com seus amigos. Então, é uma situação bem delicada aqui no município de Cruzeiro do Sul. Para as redes sociais do Grupo Aura, Matheus Souza. Tchau!